A colisão foi na rua Engenheiro Guilherme Jorge, no bairro Planalto, em Pato Branco, na tarde da segunda-feira. O carro era ocupado por duas pessoas. Nada sofreram. O condutor da moto sofreu ferimentos. O SAMU prestou socorro e encaminhou a vítima, a UPA da cidade, para atendimento médico. A moto já não estava mais no local da batida.